Galera, antes de começar o vídeo, bota logo o dedo nesse like, beleza? Clique já em se inscrever e ative as suas notificações pra não perder mais nenhum vídeo novo. Tamo junto, galera! Gangue Mercenária na área! Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal trazendo pra vocês mais um episódio da nossa série aqui de GTA V Vida de Jovem depois de quase um mês, né, mano? Tamo enroladinho um pouquinho aí com Vida de Jovem, mas tamo voltando aí e logo no começo do vídeo já deixa aquele like pra fortalecer se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que te bota de novo chegar uma notificação pra você. Beleza, manos? E galera, é o seguinte mano, só pra explicar mais uma vez, por enquanto até esse momento, Vida de Jovem e Vida de Patrão estarão alternando e somente saem na quarta-feira beleza? Quarta-feira saibam que é dia de Vida de Jovem ou Vida de Patrão se não sair nenhum dos dois é porque não deu pra gravar obviamente, então vai ficar só pra próxima semana beleza? Então hoje é Vida de Jovem, espero que semana que vem eu já consiga gravar Vida de Patrão novamente e terça aqui de sábado são Vida do Crime aí você pergunta, ah, por que você não posta na segunda? porque na segunda a gente grava serviço então a gente não grava de manhã na segunda as séries aqui de Vida de Jovem, de Patrão Vida do Crime, etc. Beleza? e não se esqueçam que amanhã se tudo der certo, tô gravando isso aqui hoje, quarta-feira, mas espero que amanhã quinta-feira dê tudo certo pra sair o último episódio mesmo de Vida do Crime beleza? a segunda parte do episódio Vida do Crime o episódio 100, o último episódio da temporada, beleza? Então, conto com a aposta de vocês só bora pro vídeo, mano caraca, mano mano, é uma boa oferta que o Maureka me passou mano, eu vou aceitar, já até conversei com o Dress falou que ia estar aqui na oficina pra gente trocar uma ideia é ele, eu acho que o Simon vai estar também vai estar ali, ó vou parar aqui mesmo vou mostrar um gão dele aí, ó e brabo, mano e aí, mano? a dor nas costas vem, a dor nas costas vem e aí, doidão e aí, mano, beleza? de boa, véi? então, viado vim pra trocar ideia sobre aquela parada que eu te falei lá, entendeu? parada lá? vamos subir lá no... vamos subir lá? vamos subir lá? vamos subir lá, mano vamos subir lá no nome então caraca, esse carro aí, velho ainda? essa é a Mercedes-Benz aí, mano bonitona, né, velho? é bagulho louco é, é por aqui, pô tô doido das ideias tá doido aí, aé as peças tá conhecendo, pô tô doido das ideias tô esquecendo, né? cuidado aí, pô ó, ó eu tava falando aqui, velho ó, ó calma, sabe? também não é bem assim, né? você não tá com dor nas costas também, não, velho? pô, de vez em quando dá uns negocinho mas na academia nós mantém, né? você tá ligado Saudade do tempo, mano, isso louco Saudade do tempo que eu pulava essa oficina aqui e batia no Simon Ai, 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 ai E isso aí, pô, que isso aí, pô Calma aí, pô Esse é louco Os cara tá, o movimento continua brabo, né, mano Ah, não, essa oficina aqui Ixi, ainda mais que veio um famoso aí e tal E deu uma advogada aí É, aí sim, mano Vamos chegar aqui, vamos chegar aqui Aqui mesmo, né Ah, pode ser aqui mesmo, só pra trocar ideia mais de boa Ei, seguinte, mano Fica aqui no São S caramba, achar que eu sou o patrão desse negócio Todo mundo aqui Seguinte, velho Ô, Simon, não sei se o Dress te falou, mano Gado, eu te troquei uma ideia mais ou menos com ele aqui Não, 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 ele comentou, comentou Comentou, né Uma hora é que ele me ofereceu aí, mano, pra cuidar da concessionária da Mercedes Lá em Nova York, mano Caraca, aí é bala, hein, mano Pois é, pois é Aí, tipo assim Eu resolvi aceitar, mano, porque além de Poder, tipo, eu já tenho uma graninha, né Mas poder me garantir mais Pra, né, pros meus filhos aí ficarem mais de boa também E tal Ainda mais depois disso que Aconteceu com o TJ aí Tudo mais E, tipo, eu quero aproveitar Até aproveitar pra dar um tempo também E tal Tá ligado? Então, tipo assim, mas eu não quero largar aqui de mão, não Deixar a mão beijada, não, entendeu? Tá certo, velho Também penso mais pra frente aí Porque, mano, na moral Aqui é muita agitação, né, velho Nessa cidade aí, velho A bagulha é frenética Nunca para, mano Nunca para, velho Nunca para Aí, tipo assim Eu quero continuar sócio aí de vocês aí, mano E, tipo, eu continuo de longe Mas só não Precisou do capital Tamo aí, tá ligado? Não, pode cair, pode cair Porque não quer desfazer a parceria, não Lá a gente tem muito tempo também É lucrativo pra caralho, né, mano Pra todo mundo, velho Com certeza Aqui essa oficina é top, né, mano Pois é, mano Não dá vontade de ficar fora dela também, não, velho Pois é, a oficina aí, mano Ganhou notoriedade durante esses anos aí, né, mano Com certeza Tá sendo recomendado como uma das melhores, hein, velho Deu muito, né, né Deu muito certo, né, mano Deu muito certo, velho Graças a Deus Já teve uns tempos ruins, mas deu certo, né No começo eram só os mecânicos Com o pé de chinelo Só os pés de chinelo, né, mano Não, os caras costurando a bunda, não fazia nada Agora nós estamos patrão, né, viado Os caras tudo Estou arrumadão, tal É, só, é, mudando de vida Foi uma melhor aí, ó Falou muito, Lucão, aí também, ó Olha, ó, Nike, velho Os todo mundo Nike, mano Que isso, pô Nikezão boladão Olha, ó, ó É É, anda de Armex Armex Que nem aquela música do Hungria lá, tá ligado Bem materiais, aquela parada, tá ligado Nossa senhora Tô zoando Mas é isso aí, mano Valeu aí pela parceria de vocês aí, mano Esse tempo tudo aí Não vamos perder o contato, não Demorou? Não, com certeza não Eu já vou hoje já pra Nova York Já pra já Vai hoje? Vou hoje Tipo, não vou começar já a trampar logo lá hoje, não Mas eu vou já pra Já olhei uns apartamentos Vou lá fixar a residência e tal, entendeu? Não, isso que eu ia falar pra você, velho Arrumar uma casa boa lá, mano Porque nós queremos ir pra lá também, né Não, claro, vamos lá fazer umas baguncinhas Vamos lá fazer umas baguncinhas, tá ligado? Vamos fazer umas baguncinhas lá então Vai encostar lá É, pô Mas ó, meus filhos vão ficar aqui na cidade Aí meu moleque Se precisar de alguma coisa, mano Entendeu? O moleque tá aí, filho Ah, não, pode cair, pode cair Ele pode responder por mim aqui também Não tem problema não E eu também, obviamente, vai continuar usando oficina, né Porque ele vai tirar carteira ainda e tal Tá qual é, né Mas tá ligado Esse moleque aí, eu acho que tem sangue de corredor que nem... Ixi, mano Aí sim, mano Ele sempre gostou de carro, tá ligado? Mas por doblema, Manito Não, beleza Ele gostou de carro, tem sangue de corredor Agora, se ele for ruim Ficar batendo os carros e querer arrumar aqui Não, se ele vier arrumar, ele vai pagar Se ele vier arrumar, ele vai pagar, entendeu? Ah, tá Não tem essa mamata não, filho Beleza, então, mano Fechou de boletas? Vamos lá, vamos lá Então, vamos saindo aí Eu vou lá que eu vou Vamos lá em casa, que eu já vou Já vou logo pro aeroporto, tá ligado? Ah, vai no aeroporto É Não sei que você ia de carro pra lá, não, mano Não, não, não Vira não Vai eu e a mulher, né, mano A mulher vai comigo Então, não vira não, mano Eu viajei, mas às vezes lá de carro é bom, mano Às vezes de carro é melhor Não, é bom, é bom Porque a estrada, né, mano O tapete até chegar lá Nossa, você tá tudo velho, pô Você não aguenta o pique, não, pô Tudo velho Vai dormir no volante Falou que tá com dor nas costas aí Eu tô novo, pô, ainda, rapaz Novo O que? O que? Tu acha que eu vou cair de maduro por aí, véi? Mas aí eu acho Aí, 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 aí O seu poró já tá atacando tudo aí O Sam fica passando meteorlate em tudo agora Ele acha que, véio, escuro assim Durepoco, botar durepoco na junta Beleza, rapaziada, ó Qualquer coisa tamo aí, beleza? Qualquer coisa só falar com o Luquinha lá Beleza, mano? Valeu aí, mano Tamo junto, hein Vai na fé, vai na fé Tamo junto, mano Tama lá, saca Ai, mano Deixa eu colar lá em casa Acho que já tá tudo certo Agora é só Pegar o avião Partir Tem que conversar lá com os meninos E só bora, mano Ai, 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 caraca Essa viagem eu acho que vai fazer bem pra gente, mano Os meninos vão ficar aí por causa da faculdade deles e tal Mas acho que vai fazer bem, ó Vou chamar nesse deixou até o carro aqui fora Enfim, vai ficar com ele de todo jeito É, bora subir lá, véi Oba Oi, tudo bom? E aí, amor? Tudo certo, ó? Certinho E aí, Maísa? Tudo bem? Tudo tranquilo, olha Eu já fiz o pedido do carro e tudo mais Ah, já tá tudo certo, ó? Já tá tudo certo, já, entendeu? Suas massas, coita Pronto Não, beleza, beleza Cadê o Luquinha? Não, não Cadê o Luquinha? Pai Oi Fala pro Luquinha parar de mexer no iPad, tá? Ah, não sei Vem cá, vem cá Vou conversar com vocês dois agora Presta atenção aqui Mexeu nas minhas fotos Não quero ele mexer nas minhas coisas Olha a confusão Presta atenção, vocês dois aqui Presta atenção, vocês dois, ó Eu sou a mãe, vocês já sabem, né? Nós vamos lá pra Nova York Entendeu? Vamos cuidar lá do trabalho que o Maureka deu pra mim Tudo mais Então vocês dois vão morar só vocês dois aqui Vocês sabem, né? Então vocês, ó Vocês têm juízo aí Não quer saber de bagunça aqui, não? Entendeu? Só a Tia Karen tá na cidade, viu? Ela vai me contar se vocês fizerem a bagunça aí A Tia Karen é mais bagunceira do que a gente Não, mas não interessa Ela já é adulta, já Vocês não são Entendeu? Beleza, pai, beleza Então, ó Então vocês têm juízo Luquinha, outra festa Ó, ó Vai, escuta Oi Ó, nós já vamos já Já tá quase na hora do voo Não vamos encontrar com o Tim Maureka de vocês Lá na mansão lá Tá certo? Então, juízo Tim Maureka, vai? Não, não Ele vai É que ele vai Dar um transporte pra gente até o aeroporto ali Tá? Entendi Tá, tá bom Então tá bom, ó Vocês vão hoje Nós vamos agora Nós vamos agora já Entendeu? Mas nós vamos estar sempre vindo aqui Vocês também vão lá, tá? Só Depois também vocês preferirem Vocês podem transferir a faculdade pra lá Mas eu não sei se vocês vão querer Não, 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 não Não, meu Deus Mas eles vão complicar tanto Mas você vai ficar conversando comigo Ou vai ficar mexendo no celular? Tá falando com a amiga aqui Rapidinho Eu vou te falar Esses moleques aí Tá cheio de moleque aí Moleque? Que moleque é esse aí mais? Não Nada não, pai Nada não É, você não fica É É, você não Louquinho Pelo amor de Deus É Meu beijo Seu transporte chegou, viu? Chegou? Chegou? Uhum Já ligaram Já vamos Beijo, tá? Cuidado Amo vocês dois Então tem juízo, tá? Tá bom, pai Juízo você também Não faça nada que a gente não faria É, né? Menina cheia das piadinhas, né? Vamos lá, amor Então Vamos Juízo, hein? Juízo, hein? Tá bom Pelo menos em dois em dois meses Eu tô vindo aqui Ver o que vocês estão arrumando Não, pode demorar mais tempo Não tem problema A gente vai ser tudo Tô sabendo Tô sabendo A gente pode falar com eles pelo Skype Várias famosas De chamadas e tudo Já tá tudo dentro do carro, viu? Vamos lá, vamos lá Então as malas estão lá, já, amor? Já, tá tudo pronto já, beleza Então, beleza A Uber tá aí Então, ó Meninos Eu preciso falar pra vocês, ó Os carros estão aí, tá? Eu vou pedir pro Manobristal Guardar depois na garagem Porque só a Karen Ó, só a Karen Só a Maísa dirige, né, Luquinha? Então você Faz sua autoescola direitinho Que já tá tudo paco, você sabe, né? Isso, você sabe Vocês param com essas brilhinhas Vocês dois Olha, menino, eu falo pra vocês Tem que procurar ter juízo, entendeu? Eu e seu pai Nós vamos viajar a trabalho, entendeu? Entenda uma coisa Vocês são meninos Eu sei, mano Vocês são meninos ainda Então, cuidado Beleza? Não, beleza Fica tranquilo, pai Então tá bom, ó Os dois estão aí Ô, Maísa Você pode ficar com o jipe da sua mãe aí O Luquinha Com a Mercedes Mas só vai dirigir Depois que você deixa a carteira, viu, Luquinha? Eu fico com a chave de tudo Não Não, não Presta atenção Eu sou o único que dirija Não, tá bom Mas cuidado, tá? Lá na oficina Os meninos estão lá ainda Mas não é pra ficar indo lá Se estragar o carro É pra pagar Eu não vou tirar nada do meu bolso, tá? Eles vão pagar se estragar Você é dona da empresa também E a gente que tem que pagar Não, não, não Sim Ué, por que que Só porque eu sou sócio lá E eu vou ficar Põe na conta Não tem nada de conta, não E, Luquinha É o seguinte, ó Você lembra que tem os dois carros clássicos lá O Dojão e o Camaro, né? Lembro, pai Tô ligado O que que tem eles? Então, tá lá na garagem Você pode até usar eles Mas toma cuidado, beleza? Beleza, pai Pode ficar... Não, tá errado isso aí Eu vou ficar... Não, você também Você também Os quatro carros Os quatro carros Vocês podem usar Entendeu? Só que... Eu pensei que era Que era só o seu kit Não, não, não Aí você... Entendeu? Só ter cuidado Principalmente com os carros Que tá lá na... Os dois clássicos Entendeu? Se tiver um arranhãozinho Nós três vai conversar Beleza? Eu vou comprar uma bike Motorizada pro Luquinha Aí assim ele não deixa Já vai começar Já vai começar a autoescola De semana que vem Não precisa... Ah não, já Agite aí Enfim, beleza? Tá tudo certo então, né? Tá bom Tá bom, Ju e o 6-2, viu? Tá A mãe já foi lá pro carro, tá? Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá então Vamos lá, obrigado, obrigado Ju e o 6-2 Tá bom E aí Uber Opa, tudo bom? Certo, pode seguir pra localização aí Por favor Ah, ok Ai, ai, ai Tanto usando nessa casa aqui Meu Deus do céu Vamos fazer o que? Aonde? Aonde? Aqui, ó Pode parar aqui Naquela entrada Ali, ó Não, na outra Na outra Na outra Na outra Melhor Aqui, ó Ai, meu Deus do céu Pode entrar aí Pra gente descer as malas Meu Deus do céu Ué, amor Ai, vendo vocês a gente Tendo que ir pra outro lugar É tão ruim Entendeu? É, mas É ruim, mas é bom também, né? Ai, meu Deus do céu Cadê o seu patrão? Ele tá por aí? Tá aqui, tá aqui Opa, você se dá só uma Juguinha pra descer as malas aqui, mano? Rapaz, hein? Olá, Ju Tudo bom? Tudo bom, senhora? Oi, tudo bom? Prazer, moreca E aí, moreca, beleza? E aí, Lucão Certinho? Beleza, mano Aguenta aí Só descer as malas aqui, mano Aguenta aí Tá bom Olha, moço Cuidado, cuidado Por favor Cuidado com minhas coisas aí, moço Ah, pode ficar Vou colocar as malas aqui no chão Vou colocar no chão mesmo Vamos tirar Por favor, toma cuidado Pra não quebrar as coisas Por favor, toma cuidado Deixa comigo Deixa comigo Tá bom, então Valeu Obrigado aí, ô motorista Vamos morar Lucão Fala mesmo Falar pra você aqui Uma coisa aqui É Prometi pra você um transporte Certo? Sim, sim Por isso que é Você falou pra mim Que ia ter um negócio aqui pra nós Não sei o que É E mais uma coisa Você quer dar uma ótima olhada na casa E tudo Como é que é? Não, não Acho que não Acho que não Tá de boa Depois desse acontecimento aí, mano Tá ligado? Foi até bom você ter me oferecido isso aí também Pra dar um Sei lá Trocar um pouco os ares mesmo Tava até falando com meus filhos lá Entendeu? Sobre isso E é foda, mano Sei lá, mano Essa casa aqui tem muita Muita história Muitas lembranças, né, mano? Tem Tem história Muitas lembranças De todo mundo, então E o que aconteceu? O que eu ia te falar É o seguinte Vocês querem ficar só Enquanto eu vou ali Rapidinho? Ah, pode ser Pode ir lá, mano Pode ir lá, pode ir lá Pode dar uma voltinha ali na piscina Enquanto eu falo aqui com o Lucão Deve que tá querendo um banheiro Falei Então, Lucão É Cara Depois que aconteceu O negócio com Nosso final de amigo, né? Uhum Muita coisa estranha De ter acontecido, né? Um pessoal estranhozinho Estar na cidade Tudo Arranger umas confusãozinhas Por aí, mas É, eu sei, né? É triste, né, cara? E o pessoal sumiu Do lado dele, entendeu? O pai dele sumiu A família dele sumiu A mulher também Os filhos também Um período de luto, né, mano? Sei lá Não tive muita notícia também Pra não Dar um desconforto Opa Certíssimo Ô, rapaz Certíssimo Matam tudo ali já na frente Tá, não se preocupar Ah, beleza Obrigado aí, viu, parceiro Ok, ó Vou te dar um Um negocinho a mais aqui, ó Um negocinho a mais aqui, ó Beleza, valeu Um a mais aí Beleza? Obrigado, viu? Valeu, valeu Tranquilo, brigadão Viu, Lucão Deixou tudo ali Foi Falei, viu Então O que acontece é isso, cara O pessoal sumiu Entendeu? A família dele Os filhos, entendeu? E eu Dei esse tempo mesmo assim Também não fui atrás Pra Um momento de luto, né? É, mano Tem que dar um tempinho, né, mano? E tipo assim Não esquece, né, mano? Só Acostuma, né? Depois que você sair daqui Acho que a casa vai ficar só comigo, né? É O Isaac O Isaac tá viajando, né? É Você não pensa em ir pra outro lugar, não, mano? Sei lá Não tô falando pra vender a casa, né? Porque Rapaz Por enquanto Eu acho que ainda tem muita coisa pra resolver aqui, né? Sim Eu acho que eu vou ficar por aqui mesmo Sim Mas você toma cuidado Não, não se preocupe não E se eu tiver alguma coisa que eu tenho que sair Pra resolver outro problema Até porque, tipo Eu tô te contratando justamente pra isso Pra não ter que sair aqui da cidade Sim, sim Entendeu? Mas não te preocupa As coisas aqui vão ficar tudo sob a minha administração Entendeu? Eu tô ganhando bastante dinheiro lá com Com o dono da Mercedes, né, cara? É a empresa de carros Espero que você também Se divirta bastante Faça bastante dinheiro lá Nessa cidade de Nova York Não, vai dar certo Vai dar certo Você, como eu disse antes Você vai ser um pêndulo pra mim Vai ser meu braço direito, entendeu? Beleza Vai ser como se fosse uma extensão do meu corpo lá em Nova York Tá bom? Beleza E ó O cara já deve tá chegando aí, ó Como é que é? Como é que é esse negócio aí? Ah, vai ver aí Já já o negócio tronando aí Pode chamar a tua mulher que o pessoal já Na verdade Ó, a tua mulher já tá ali, ó Cadê? Tá aí? Ó, já chegou? Já tá ali, filho Eu nem escutei Eita, porra Ó as ideias Caraca, mano É sério isso aí? Senhor Mareca Ô, faz um pra mim, Lima Pega lá a bolsa dele Coloca aí na No coisa do helicóptero, por favor Pode deixar aqui Tão ali, ó Tão ali atrás ali Caraca, mano É sério isso aí, mas É até aeroporto, hein? Ele vai te levar até o aeroporto Do aeroporto Vocês vão pegar um avião Direto pra Nova York, perfeito? Tá bom, mano Tá bom Já tá tudo certo Quando vocês chegarem em Nova York Tem carro esperando vocês na porta E pra levar pra Pro apartamento lá Que eu já deixei pra vocês Beleza? Tranquilo, tranquilo Acho que eu vou só tirar uma água do joelho E rapidinho também Que isso, amor Vamos logo Pelo amor de Deus Não, rapidinho, amor Rapidinho Vou só ali rapidinho Pode ir colocando as maleias Do piloto ir colocando Tranquilo Eu vou ajudar essa moça aqui, viu? Vamos lá Vamos logo a gente Beleza, vou lá Rapidão, rapidão Ai, mano Caraca Cê é louco Deixei no banheiro Vou até no banheiro aqui Da academia mesmo Tá, porra Caraca, mano Ai, ai Não, ele sempre foi muito confortável Ah, tá bom então Tudo certo então? Tudo certinho aqui Eu tava falando com a sua respectiva aqui, né? Tudo pronto pra levantarmos voo, senhor? Pode sim Tranquilo, pode sim Então beleza Maureka Obrigadão aí pela oportunidade aí, mano Nada Beleza Qualquer coisa o Luquinha tá na cidade também Beleza Ah, a Maísa também Tá todo mundo aí A Karen, minha irmã Seu filho, né? É, minha irmã Karen também tá aí Beleza? Perfeito Valeu aí, mano Qualquer coisa também Vai lá visitar nós Eu vou vir aqui direto também Tranquilo? Tranquilo, beleza Pode deixar Beleza, mano Valeu Com Deus Deus também Muito obrigada Vê esse moreka Nada Vamos lá, amor Eita, eita Afasta aí, meu bem Deixa eu entrar aqui Peraí, peraí Eu vou até lá frente então Não, não, não Vem aqui, vem aqui Dá a volta lá Dá a volta lá Peraí então Nossa, confusão Dá a volta lá Aí, ó Estão confortáveis? Vamos sim, piloto Pode seguir Vem, senhor Aloto Será que você não tem Nenhum tipo de champanhe Alguma coisa pra comemorar Com os quitudes aqui Com o meu marido? Pode ter aí atrás, Donato Acho que deve ter aí Nessas gavetinhas Deve ter nessa gavetinha aí Estamos levantando o voo Tranquilo, tranquilo E aí E aí Não, 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 não E aí 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 E aí